Controle a aeronave do Megadrive! Brasil! Ah! Sai com a magabuda! Tchau, tchau! Alerta! 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 Enibire o meu alço! Enibire o caralho! Corre, negada! Pega! Oi gente, calma aí que eu precisei fazer um post de emergência aqui e o vídeo já vai continuar. Aguenta aí. Eita, eita cuzão, cadê? Não! Eita, galerinha! Então bora lá, vamos começar esse vídeo aqui, ó. Eita, galerinha! Então agora eu vou mostrar pra vocês como é o controle Jet Fighters e a caixa dele pra vocês ficarem por dentro de como que é essa pegada, essa vibe gostosa. Bom, galerinha, Jet Fighters Control do Mega Drive é um controle de nave pra Mega Drive. Ele tem um diferencial, ele fica piscando a luzinha. Ele, vamos lá, primeiro ele é um controle de seis botões, ABC, né, XYZ, né, tem mais dois botões aqui. E ele funciona tanto no Mega Drive como no Super Nintendo, por isso os botões dele são coloridos, o direcional dele é macio, é legal, tem uma vibe bem legal. Ele tem normal, turbo e slon, né, select, turbo, o slon aqui de um lado e do outro você tem duas velocidades de slon, uma mais fraca e uma mais rápida. Bem interessante, ele tem uma ponta assim, ele é todo de plástico. Ele é do tamanho da minha mão, né, ele tem uma pegada muito gostosa, macia, né, e tem dois gatilhos aqui do lado, que faz toda a diferença, né, que seria o Z. Aqui nós temos aqui o modo Mega Drive e o modo Super Nintendo, né, agora vamos ver as curiosidades da caixa. Bom, como podemos ver aqui na parte de trás da caixa, né, ele vem com os comandos aqui do Super Nintendo, o que cada botão faz, aqui o botão turboizado, né, ele vem com o layout do controle. É muito legal, Jet Fighters, né, ele foi produzido por essa empresa Bichu, Bichu ou Baichu, não sei como que se diz, né, ele vem aqui com duas descrições aqui, tanto pra Mega Drive, Super Nintendo, explicando tudo certinho, na parte de trás dele também vem a localidade da empresa, tal, o telefone, fax e tudo mais, né, e na parte da frente, né, a parte da frente da caixa, vem com três aviãozinhos, é um só, né, especifica um controle de seis botões, né, é ideal aí pra jogar jogo de qualquer coisa, né. O manual dele, o manualzinho dele vem aqui com cabo adaptador, né, pode ver que ele já vem de natureza com uma entrada de Mega, e aí existe um adaptador que liga no Super Nintendo, infelizmente esse adaptador eu não tenho, né, e uma outra curiosidade que eu achei muito foda, são esses adesivos, né, do controle, o que que é esses adesivos, colecionador? Esses adesivos você vai colar eles na nave, vou dar uma olhada, um exemplo aqui, ó, pode ver que aqui em cima ele já tem um adesivo colado, né, inclusive na internet tem vários e vários controles desse, ó, pode ver que no meu não tem e no da caixa ali embaixo tem, e essa ponta preta, essa ponta branca aqui, ó, dá pra deixar ela preta, e aí você customiza o seu aviãozinho, e eu como sou colecionador eu prefiro deixar ele original mesmo, mas eu peguei ele completinho, só tá faltando esse adaptador de rodar no Super, né, mas emoções fortes podemos sentir agora. Então, vamos lá, vamos lá. Bom, galera, então, se você gostou do controle Jet Fighters Control do Mega Drive, que é o controle de nave para jogos de nave do Mega Drive, contendo seis botões que pode ser jogado tanto no Mega Drive, como no Super Nintendo, né, clique em gostei, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo que deu um trabalho violento, e detalhe, né, ficamos aí com os próximos vídeos do colecionador, o Exterminador do Futuro, mano, esse controle é lindo demais, então, você que quer conhecer novos acessórios de Mega Drive, coisas que você nem fazia ideia que existe, continue seguindo o canal do colecionador, beleza? Mega Drive, o passado é agora! Chega!